Nós vamos então iniciando o nosso estudo do livro dos espíritos, nós estamos no primeiro capítulo, intitulado Deus, é a quarta parte, nós vamos falar um pouquinho sobre panteísmo. Mais do que panteísmo, nós vamos aproveitar a oportunidade para conhecer a interpretação que se dá, ou as interpretações que se dão, a partir de algumas das religiões conhecidas que nós temos aqui nas nossas sociedades terrenas. Então inicialmente Kardec, quando ele abordava esse tema, o conceito geral de Deus, ou da própria existência de Deus, ele acabava entrando em confronto com o pensamento materialista. Então nós lembramos que Deus, ele faz parte, o entendimento sobre Deus, faz parte de um pensamento espiritualista, já que nós pensamos no espírito, já que nós pensamos em algo além da matéria, e o pensamento materialista se restringe aqui ao mundo físico. Mas o que Kardec observou, não é apenas aquela ideia de fazer um confronto entre essas duas linhas de pensamento, o materialista e o espiritualista. Mas dentro da própria ideia, da própria linha de pensamento espiritualista, nós temos também ali correntes diferentes, analisando o conceito de Deus, e da mesma forma também a nossa relação com Deus. Nesse caso, o que Kardec colocou para nós aqui de diferente, colocando como Deus, como sendo o criador supremo, nós espíritos, como sendo individualidades criadas por esse Deus, e mantemos então a nossa individualidade. Mas diferentemente do que nós pensamos, nós temos também a ideia panteísta, que nós veremos aqui. Depois, eu tenho aqui vários textos que nós vamos analisar, mas nós começamos aqui inicialmente pelo próprio livro dos espíritos. Então aqui no item número 14, Kardec traz para nós na questão número 14, ele traz a pergunta, né, Deus é um ser distinto. Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Então, ele é distinto, ou ele é uma união de várias inteligências, perdendo nesse caso, se nós poderíamos assim dizer, perdendo a sua unicidade, né, para não dizer individualidade. Então aqui diz que é a resultante de todas as forças e de todas as inteligências reunidas. Resposta dos espíritos. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria o efeito, e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo, uma e outra. Deus existe, não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditariais saber, quando na realidade nada saberiais. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Essa resposta, ela é bastante objetiva, e os espíritos observam, né, a nossa tentativa, aqui como encarnados, desenvolvendo conceitos filosóficos, desenvolvendo conceitos espiritualistas, para tentarmos entender a natureza de Deus. Então, sim, sim, sem dúvidas, tio tico-teco. Esse labirinto que Kardec, que o espírito comentou, ou que os espíritos comentaram, né, é exatamente aí a nossa tentativa de criar explicações para aquilo que para nós ainda é inexplicável. Só que o grande problema é que, conforme a gente vai se aprofundando nessas explicações, nessa busca, nós vamos, na verdade, criando mais confusão. E essa confusão acaba gerando para nós o distanciamento daquele propósito maior, que é exatamente a nossa elevação. Que a gente acaba se prendendo na nossa visão, a gente vai se fechando, a gente vai se limitando cada vez mais, criando divergências, criando distanciamentos, sendo que o espírito, ele fala de um modo bastante simples. Ele diz assim, Deus existe e não podeis duvidar. E isso é o essencial. Então, essa resposta que ele traz para nós é assim, olha, parem de criar confusão, parem de ficar inventando ideias, pensem apenas na existência de Deus, como sendo, como nós vimos na primeira pergunta, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Simples assim. Fora isso, conforme a gente vai criando sistemas diferentes, ideias diferentes, nós vamos exatamente enaltecendo o nosso orgulho. E o orgulho significa que um pensamento se acha melhor do que o outro. Aí nós começamos então a um querer entrar em confronto, como lamentavelmente acontece, nas diversas religiões, que nós vemos que, embora religiões monoteístas, cada uma procura interpretar Deus do seu próprio modo, e acha que o seu modo de interpretar é o modo mais correto. Então, essa resposta que ele dá, simplesmente no essencial, acreditemos que Deus é essa inteligência suprema, é o amor supremo, são todos os atributos do grau mais alto que se pode imaginar. Ou vai até além daquilo que nós podemos imaginar. No item número 15, que pensar da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade, e constituiriam pelo seu conjunto, a própria divindade. O que pensar da doutrina panteísta? A resposta, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. E aí nós entramos então naquela confusão, quando Jesus diz no Evangelho, segundo os evangelistas, que nós somos deuses. Então, na verdade, essa expressão, é uma expressão poética, uma expressão romântica, mas não nos coloca na condição de divindades. Mas por sermos obra da criação, nós trazemos então essa fagulha divina em nós. Mas isso não faz de nós deuses, da mesma forma que nós imaginamos, mas apenas lembrarmos a nossa origem, a nossa própria origem. Depois aqui no item 16, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema daqui a pouquinho. No item 16, os que professam essa doutrina, pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo, ou nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza, uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A resposta, a razão. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então aqui para nós, coloca aqui, Deus é infinito, porque o universo é infinito. E exatamente ali o que nós vemos então, que Deus deixa de ser a causa primária de todas as coisas. E aqui nesse caso, Deus se torna um efeito. Já que o universo é infinito, Deus também é infinito. Isso significa que se nós pensássemos que o universo é finito, Deus também seria finito. Comentário de Kardec, vamos lá. Essa doutrina, faz de Deus um ser material, que embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande, em ponto grande aquilo que, somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando, sem cessar, Deus nesse caso, não teria, nenhuma estabilidade, e estaria sujeito a todas as vicissitudes, e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Falar-lhe-ia um dos, faltar-lhe-ia um dos atributos, essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria, não podem ligar-se a ideia de Deus, sem o que o rebaixaremos, o rebaixemos, né, em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma, não conseguirão resolver o problema, de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que ele não pode ser. E este sistema, está em contradição, com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o criador, com a criatura. Precisamente como se quiséssemos, que uma máquina engenhosa, fosse parte integrante do mecânico, que a concebeu. A inteligência de Deus se revela, nas suas obras, como a de um pintor, no seu quadro. Mas as obras de Deus, não são o próprio Deus. Como o quadro, não é o pintor, que o concebeu, e executou. O panteísmo, assim, ele acaba sendo, então, uma, uma linha filosófica, que entende, que tudo é parte de Deus, e que Deus é tudo ao mesmo tempo. E como Kardec colocou, Deus, então, ele seria mutável, porque a matéria, ela vai se transformando. Nós vemos a matéria sendo criada, a matéria se transformando, e aí, nesse caso, nós imaginamos, então, que Deus, se transforma, e se expande cada vez mais. Então, essa é uma linha de pensamento, que ela não constitui, uma, uma, um, uma religião, podemos dizer assim, porque Deus, sendo o criador, ele acaba sendo, então, uma, referência para todas as doutrinas, e o panteísmo, sendo uma própria doutrina, ele não tem, então, um corpo, filosófico, simplesmente, essa ideia, de que, tudo é parte de Deus. E isso nos leva, também, ao entendimento, de que, no momento em que nós desencarnamos, nós, então, retornamos para esse todo, universal. Esse todo universal, então, faz com que nós, percamos a nossa individualidade, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as experiências, que nós vivemos. Então, nós, simplesmente, nos, anularíamos, diante desse todo. E isso vai, contra, a, tudo aquilo, que foi observado, por Kardec, e trazido, também, pelos ensinamentos, dos espíritos, falando para nós, sobre, as experiências, que nós vivemos, através das reencarnações. Então, somos individualidades, no momento em que nós, nos individualizamos, momento esse, que nós desconhecemos, os espíritos, também falam, que isso faz parte, dos mistérios, de Deus. Mas, no momento em que nós, nos individualizamos, cada um, então, segue a sua própria trajetória. e nessa trajetória, vai vivendo, então, as suas próprias experiências, e trabalhando, e construindo, para a sua própria elevação. Nesse caso, nós lembramos, então, que no panteísmo, o indivíduo, no momento em que ele, chega ao mundo espiritual, ele perde a sua individualidade, deixa de ser, aquele indivíduo. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, dualidade, Brás, você quer colocar? Deixa eu ver aqui, no caso, considero Deus, o espírito universal, né, doidade, ou doidade, está crescendo, né Brás, vai construindo, que dá certo, né, assim, então, em vez de ser trindade, seria então, essa mesma dualidade, né, não nem dualidade, porque dualidade, seríamos opostos, né, seria então, uma, deixa eu ver, deixa eu ver, trindade, unidade, é o bi, a gente nunca pensou, né Brás, boa pegada essa, né, então a gente seria exatamente nisso, né, seria um indivíduo, que representa duas partes, que representa dois organismos, diferentemente da trindade, que faz parte, obviamente, da, do, dos dogmas católicos, principalmente, né, Tic Tac lembrou, né, por aí percebemos que tudo que Jesus disse a esse respeito, não foi levado em consideração, né, é, mas a dualidade, ele tem, são duas faces, né, que podem ser opostas, nesse caso, a gente colocaria Deus e matéria, o espírito e matéria, né, como sendo, complementos um do outro, mas vamos lá, nós então, aqui, desse, todo esse material que eu separei para vocês, é interessante a gente, é, tentar, entender essas diversas formas, né, que se faz, que Deus é interpretado, então nós temos, por exemplo, no caso do panteísmo, que nós vimos agora, Kardec fala que Deus, ele é, toda a matéria, nós temos então, outra linha filosófica, muito próxima do panteísmo, chamado panenteísmo, separei um texto aqui para nós, estudarmos, diz assim, né, o panenteísmo, do grego pan, que significa tudo, o nt, né, ent, significa em, Deus, então, esse panenteísmo, diferente do panteísmo, que é o próprio, que Deus e a matéria, tudo a mesma coisa, nós temos então, o panenteísmo, Deus, tudo em Deus, é um sistema de crença, que postula que o universo, está contido em Deus, ou seja, seja num Deus monotônico, teísta, deuses politeístas, ou uma força anímica, cósmica, eterna, mas Deus, ou os deuses, é maior do que o universo, interpenetra, cada parte da natureza, e eternamente, se estende, para além dele, o panenteísmo, se diferencia, do panteísmo, que sustenta, que o divino, é sinônimo, de universo, num panenteísmo, o universo, na primeira formulação, é praticamente, o próprio todo, na segunda formulação, o universo e o divino, não são, ontologicamente, equivalentes, no panenteísmo, Deus é visto, como a força animadora, eterna, por trás, de todo o universo, algumas versões, sugerem, que o universo, não é nada mais, do que parte, manifesta de Deus, em algumas formas, de panenteísmo, o cosmos, existe, dentro de Deus, que por sua vez, transcende, invade, ou está dentro, do cosmos, enquanto o panteísmo, afirma que, tudo é Deus, o panenteísmo, vai mais longe, afirmar que Deus, é maior que todo o universo, além disso, há algumas formas, de indicar, que o universo, está contido, dentro de Deus, tal como no conceito, de Tzum Tzum, pensamento hindu, que é altamente, caracterizado, pelo panenteísmo, a doutrina, de que o mundo, está incluso, como uma parte de Deus, embora não seja, a totalidade, do seu ser, então, vimos aqui, uma outra linha, filosófica, que fala que, tudo é parte de Deus, que nós, somos, somos parte de Deus, nós não estamos, em Deus, como é o caso, do panteísmo, mas nós somos, então, parte de Deus, já que Deus, é o todo, e tudo, faz parte de Deus, parece, conceitos, bastante próximos, mas ambos, mostram, então, que nós, acabamos, perdendo a nossa, individualidade, e se nós, perdemos a nossa, individualidade, todas essas experiências, que o espírito, vivencia, para alcançar, a sua perfeição, ela deixa de existir, a própria, reencarnação, ela perde o seu sentido, Andréa, ele diz o seguinte, tanto o panteísmo, como o panenteísmo, significa, que nós, ao desencarnarmos, seremos, seremos, absorvidos, por um todo, o primeiro todo, o panteísmo, é o próprio Deus, o segundo todo, o panenteísmo, é parte, de Deus, tanto em um, como em outro, significa, então, que nós, perdemos a individualidade, isso mostra, que, não existe, reencarnação, porque, para que o espírito, possa reencarnar, sendo submetido, a lei de causa e efeito, significa, que ele vai, viver a experiência terrena, a partir, dessa experiência terrena, ele vai, então, acumular, ali, os seus débitos, e os seus créditos, numa encarnação, seguinte, ele vai, então, fazer, a sua contabilidade, e vai, traçar, as suas, o seu planejamento, a partir, dessas aquisições, ou, dessas, dessas perdas, que ele teve, e assim, encarnação, após encarnação, ele vai, se, aperfeiçoando, ele vai, se depurando, até alcançar, essa condição, de elevação, no caso, do panteísmo, e panenteísmo, a nossa encarnação, no momento, em que eu me liberto, eu volto, para esse todo, significa, que eu não tenho, por que, retornar, e me aperfeiçoar, porque eu sou absorvido, é como se nós, pegássemos ali, um copo, de água, com uma determinada qualidade, jogássemos no oceano, e tentássemos, depois, pegar essa mesma água, misturada, e separá-la, então, isso mostra, que tudo aquilo, que os espíritos, passam para nós, sobre experiências individuais, sobre, a existência, anterior, a existência, presente, a nossa existência, futura, a ligação, que existe, entre o passado, presente e o futuro, nada disso existe, dentro desses conceitos, e isso vai então, contra, tudo aquilo, que os espíritos, passam para nós, já que nós estamos falando, de uma doutrina, espírita, ou seja, doutrina espírita, doutrina dos espíritos, aquilo que os espíritos, ensinam, como sendo a lei, que rege, nossas existências, essas leis então, esse conjunto de leis, deixa de existir, se deixa de existir, a gente se pergunta, qual então a razão, do nosso sofrimento, qual a razão, das alegrias, que nós vivemos, por que que alguém, vive sofrimentos, e outras pessoas, vivem felicidade, de que forma, que é feita então, essa determinação, seria o acaso, então vemos que, no panteísmo e panenteísmo, nesses dois casos, nós não encontramos, as respostas, para aquilo que nós vivemos, aqui no nosso mundo, essas diferenças, as aflições, que atingem, as pessoas, tentar encontrar, as causas, de tudo isso, simplesmente não encontramos, se o espírito, não tem um passado, para ser levado em consideração, para traçar o seu presente, de que forma, que nós podemos entender então, o sofrimento, que ele vive atualmente, então, na verdade, seria somente, para o nosso conhecimento, que existem, essas correntes filosóficas, mas não significa, que elas tem alguma importância, no nosso modo de viver, até por que, aqueles que acreditam, em panteísmo, nós temos aí, panteístas, que são, conhecidos, são pessoas, que tem o seu próprio pensamento, da mesma forma, que nós temos, aqueles que são ateístas, temos aqueles, que são agnósticos, temos aqueles, que são agnósticos, é um pensamento dele, ele acredita, que o mundo, tem essa ideia, mas, o seu modo de pensar, não leva em consideração, exatamente, a sua realidade espiritual, porque o espírito, pode dizer assim, olha, eu acredito, que não exista nada, o fato dele acreditar, que não exista nada, não significa, que deixa de existir, e como nós estudamos, dentro da doutrina espírita, que através da mediunidade, nós temos, tantos e tantos contatos, com os espíritos, e cada um, conta a sua história, significa então, que aqueles espíritos, que contam suas histórias, são entidades individualistas, ou individuais, que viveram o seu passado, e estão ali, vivendo as consequências, se eles estão se comunicando, falando sobre a sua realidade, como é que um indivíduo, pode acreditar, que nada disso existe, ou seja, existe para eles, mas não existe para ele, é assim que nós encontramos hoje, da mesma forma, que nós pegamos, as religiões tradicionais aqui, que nós temos, por exemplo, catolicismo, igrejas evangélicas, que não aceitam, a reencarnação, como parte, das leis, que regem nossas vidas, mas o fato de acreditarem, ou deixarem de acreditar, não vão tirar essa realidade, negam, por exemplo, a possibilidade, de comunicação com os espíritos, quer dizer, não a possibilidade, mas a, a permissão, para a comunicação dos espíritos, portanto, tudo aquilo, que é trazido para nós, de ensinamento, ou que poderia ser trazido para nós, de ensinamentos, acaba sendo rejeitado, o fato de você rejeitar, não anula, a sua realidade, ah, eu não acredito, nessa coisa, de comunicação, acreditar, ou não acreditar, é um conceito pessoal, agora, é possível, a reencarnação, é a mesma coisa, a reencarnação, para nós, ela vem sendo estudada, nós já vimos, em estudos importantes, feitos na Europa, na América do Norte, feito na Índia, aqui no Brasil, da mesma forma também, tentando encontrar, uma, não vamos dizer, uma prova, porque nós não temos condições, ainda de provar, mas encontrarmos ali, um elemento, mais concreto, para falarmos, que a reencarnação, é algo que realmente, faz parte da nossa realidade, porque lembramos, mais uma vez, eu não posso, ficar debatendo, reencarnação, ficar debatendo, mediunidade, ficar debatendo, a continuidade, da vida no mundo espiritual, se eu não tiver condições, de provar, a existência, daquele elemento, primordial, que é o espírito, se eu não posso dizer, que o espírito existe, não posso provar, a existência do espírito, não adianta, eu querer provar, a reencarnação, não é, não parece bastante lógico isso, eu quero falar, que o espírito reencarna, ele vive em corpos diferentes, experiências diferentes, mas se eu não consigo, provar a existência do espírito, e aí então, nós temos que, no caso da reencarnação, todo mundo tem estudado, principalmente sobre, regressão de memória, lembranças, que pessoas trazem, onde é professor? lembranças, lembranças, que pessoas trazem, então, quer dizer, esses são os indícios, que vão surgindo, que vão nos ajudando, a formar esse conceito, da reencarnação, e aí então, depois chega, a título de revelação, os ensinamentos, dos espíritos, que dizem para nós, que a reencarnação, faz parte, desse processo, de crescimento, desse processo, de desenvolvimento, e que cada um de nós, então, vai ali, colhendo, e semeando, e construindo, uma estrada individual, que cada um, vai percorrendo, essa estrada, eventualmente, vai se aproximando, de outras pessoas, onde nós vamos formando ali, os nossos grupos, formando a coletividade, mas ela continua, sendo ainda individual, então, esse mecanismo, chega para nós, nós estamos ainda, construindo, essa ideia, da reencarnação, mas vemos ela, como sendo a mais lógica, os espíritos, trazem como revelação, isso significa, que nós temos, então, outras escolas, que negam a reencarnação, mas nós pensamos, a reencarnação, é uma realidade, é uma lei, no nosso entendimento, se ela é uma lei, não importa, se você rejeita, ou se você não rejeita, é como o indivíduo, dissesse, eu acredito, que eu posso voar, as leis físicas, dizem, que por ele mesmo, com esse corpo, que ele tem, ele não pode voar, ele não tem estrutura, ele não pode, quebrar a lei da gravidade, ele não tem recursos, físicos próprios, que possam fazer, com que ele voe, mas se ele acredita, que voe, ele pode tentar, é uma questão, de crença, a nossa crença, não pode, derrubar uma lei, a reencarnação, para nós, ela chega exatamente, com esse peso, mas ela não pode, ainda ser algo, determinante, porque do contrário, se fosse determinante, todos acreditariam, exatamente, por não ser, ainda algo concreto, ela se torna dúvida, e até mesmo, na forma, como a reencarnação, acontece, nós veremos isso, mais para frente, no livro dos espíritos, sobre a metempsicose, a metempsicose, diz que o indivíduo, pode reencarnar, num corpo de animal, ou pode vir, de um corpo do animal, simplesmente, de uma existência, para outra, então, por não termos clareza, na definição, dessas leis, significa então, que nós vamos criando, as nossas próprias ideias, eventualmente, essas ideias, acabam, sendo equivocadas, então, ainda, estamos desenvolvendo, esse conceito, a mesma coisa, então, acontece, com relação, a, a essas filosofias, que falam, né, sobre, o todo universal, a absorção, que nós estamos ali, a absorção, que nós vivemos, por esse todo, a André colocou, eu entendi, o panteísmo, como se tudo, no universo, fosse, entendido, como pedacinhos, de Deus, e assim, ele seria incompleto, mas abrangendo, a tudo e todos, é muito complexo, então, o panteísmo, diz exatamente, o pão, significa tudo, então, significa que nós, retornamos a esse todo, nós nos separamos, e depois, nós nos juntamos, que realmente, dá essa ideia, André, de que Deus, se tornaria incompleto, a partir do momento, em que houvesse, essa divisão, essa separação, continuando, para nós aqui, falamos então, sobre panteísmo, e panenteísmo, nós temos aqui também, separei aqui, um artigo, de uma revista, que eu, que eu gosto bastante, continua cheando ainda, vamos lá, espero que não seja muito cheado, eu acabei esquecendo, de mexer ontem, mas vamos lá, continuando, para nós aqui, a ideia de, gnose, e agnose, ou seja, os gnósticos, e os, agnósticos, dos gnósticos, eu vou colocar, para vocês aqui, um pequeno vídeo, que obviamente, vocês vão, ouvir o áudio, e, vai trazer, é um áudio, do National Geographic, que fala, que fala, sobre os primeiros cristãos, então, nós vamos conhecer, um pouquinho, do que vem ser, a gnose, que é um outro, tipo de pensamento, filosófico, esse, mais próximo, do entendimento, sobre Deus, então, vamos lá, vou colocar, para vocês aqui, o áudio, e vocês então, por favor, ouçam, vamos lá, os primeiros cristãos, são chamados, atualmente, de gnósticos, ou, o povo que sabe, os gnósticos, eram místicos, quer dizer, eram pessoas, que sentiam, que poderiam ter, algum tipo, de acesso direto, a Deus, a palavra gnóstico, vem do grego, gnosis, que significa, conhecimento, mas esse tipo, de conhecimento, não é o do dia a dia, não é aprender, com os livros, é algo, que está, dentro da pessoa, é a intuição, é a habilidade, de conhecer algo, sobre si mesmo, de saber, que você tem, um pedacinho do divino, dentro de si, e de reconhecer, que o Deus, que você professa ser, que o Deus, que está, do lado de fora, é o mesmo pedacinho, do divino, que você tem, dentro de si, muitos, dos gnósticos, eram cristãos, gnósticos, são as pessoas, que escreveram, a maior parte, dos textos, conhecidos, como os manuscritos, de Nag Hammadi, suas histórias, sobre o Cristo, são muito mais, abstratas, e filosóficas, do que as do novo testamento, um dos evangelhos, favoritos, era o de Tomé, que está, o de Tomé, que está, por mais, tem o que, esse homem, que está, com a terra, que estamos, a essa, e nós, a essa, a essa, a essa, a nossa, esse homem, do quadro, do centro, do centro, Estávamos na faculdade e vimos alguns desses outros evangelhos pela primeira vez, como o evangelho de Tomé. Nos disseram que eram evangelhos gnósticos, que eram heredes, estranhos e bizarros. Disseram-nos que gnóstico significava pessoas que estavam basicamente erradas. E isso foi nos anos 40 e 50, nesse país que se fala sobre comunistas. Era uma maneira de descartá-los. Então gnóstico significava isso. Eles não se autodenominavam assim, se autodenominavam cristãos. Os primeiros padres da igreja lutaram contra os gnósticos. Um dos obstáculos que os gnósticos representavam para as pessoas da igreja ortodoxa emergente, era o fato de que eles não precisavam ter o conselho, nem o controle, nem a inspiração interior, que vinha dos padres e bispos. Eles tinham essa inspiração dentro de si. E isso incomodava os líderes da igreja. Então aqui nós vimos nesse pequeno áudio, a ideia dos gnósticos, o Brás lembrou aí, o Samael Aon Eor, que foi o criador de uma linha filosófica aqui na América do Sul, também reconhecido aqui no Brasil, em que os gnósticos mostram exatamente isso. Eles são aqueles que buscam dentro de si mesmos a ideia da divindade, fazendo com que aquele Deus exterior também esteja dentro deles próprios. E eles viviam então de um modo independente da igreja. Por isso que mostra que os primeiros cristãos, ou melhor, aqueles cristãos que viviam junto, na mesma época em que a instituição igreja foi então fundada, acabavam sendo perseguidos, exatamente porque viviam de um modo independente. Vocês devem se lembrar, quando eu passei para vocês aquele documentário sobre a Inquisição, naquele primeiro documentário mostrava então ali no sul da França, nós tínhamos aqueles que eram chamados de os homens bons, que pregavam a relação do homem com Deus, pregavam a humildade, e eles acabavam então, de certa forma, provocando na instituição igreja católica, ou igrejas cristãs daquela época, provocando então essa perseguição. Então nós vemos que os gnósticos são aqueles que vivem essa relação com Deus a partir do autoconhecimento. que conheciam-se intimamente, viam dentro de si a divindade, e se reconheciam como parte da divindade que havia exteriormente. Então esses eram os gnósticos. Também aqui temos um conceito bastante interessante, que nesse caso era independente da igreja. Nós temos aqui também na revista Mundo Estranho, uma revista que eu gosto bastante, um pequeno artigo, que tem como título Qual a diferença entre um ateu e um agnóstico? Nesse caso, se gnose significa conhecimento, agnose significa falta de conhecimento. Mas muitas vezes a ideia de agnóstico, se confunde com a ideia do ateu. Vamos aqui então nesse pequeno artigo Ateus não acreditam em um Deus e negam a sua existência, enquanto agnósticos afirmam que ele ou eles pode ou não existir, mas nós não somos capazes de saber. O pequeno artigo diz assim para nós Ateus não acreditam em um Deus e negam a sua existência, enquanto agnósticos afirmam que ele ou eles pode ou não existir, mas nós não somos capazes de saber com certeza. As duas palavras têm origens interessantes. Em ateu, a é um preposto do grego que significa não, e Ateus significa Deus, ou seja, nega a Deus, explica o teólogo e professor de ciências da religião da PUC de São Paulo, Fernando Alterneia. Já a palavra agnóstico, em grego significa desconhecido, agnóstico é todo aquele que não conheceu Deus, a pessoa não nega, nem afirma a sua existência, afirma o teólogo. Um agnóstico pode ser ateísta, não consegue provar a existência de Deus, nem acredita nele, ou o teísta, não consegue provar a existência do seu Deus, mas admite a possibilidade dele existir. Entre os ateus famosos, estão o filósofo Friedrich Nietzsche, e entre os agnósticos, o ator Charles Chaplin. Então temos aí, o conceito da agnose, que são aqueles que acreditam na possibilidade da existência de Deus. Possibilidade, não na existência, porque do contrário eles seriam gnósticos. Então eles acreditam na possibilidade, mas eles não veem uma forma, de nós, criaturas, conseguirmos provar a sua existência, demonstrar a sua realidade. Então essa é a diferença que nós temos, que nós vimos até agora, de panteísmo, panenteísmo, gnose, agnose, e vimos aqui também, os ateus, nós já conhecemos o conceito materialista, que fala que não existe nada além do mundo material. Depois daqui, avançando um pouco mais, nós temos aqui também, os, deixa eu pegar aqui, aqui tem um site bastante interessante, que ele traz aqui, algumas definições, então ele mostra para nós, algumas classificações. Ateus, não acreditam em nenhum Deus. Agnósticos, alegam que nosso conhecimento humano, não é suficiente, para se saber a verdade sobre Deus. Podem ser ateus, teístas, ou nenhum dos dois. Aqui, considero agnóstico, apenas essa terceira opção, ou seja, aqueles que realmente não admitem, não emitem opinião, sobre sua crença em deuses, não aceitam, nem rejeitam, a existência de algum Deus, apenas admitem a possibilidade. Se o sujeito, for um ateu agnóstico, como eu, que é o caso do autor aqui, desse texto, ele será colocado, como ateus. Se for teísta agnóstico, ele não estará aqui, porque, esta lista não inclui, crentes, apenas descrentes. aqui, ele traz aqui, uma lista de vários, descrentes famosos. Planteístas, como nós já vimos, consideram a natureza, ou as leis físicas do universo, o que os teístas, chamam de Deus. Não há, portanto, nenhum misticismo envolvido, nenhuma crença sobrenatural. Trata-se de uma visão, filosófico e espiritual, de admiração, e respeito, pelo enorme, e impressionante, cosmo em que vivemos, sem relação alguma, com religiões, e sem o envolvimento, da autoridade, ou da fé. Temos aqui, os irreligiosos. Sua posição, sobre Deus, é desconhecida, incerta, ou ambígua, confusa, contraditória, mas demonstram, clara evitação, ou mesmo, rejeição, às religiões. Então, os irreligiosos, são aqueles, então, que não tem, qualquer tipo de interesse, aproximação, ou vínculo, com religiões. Mas, eles tem ali, a sua relação com Deus. Seria isso, Brás, os agnósticos, admitem a possibilidade, mas não conseguem provar. O gnóstico, reconhece a presença de Deus, dentro deles próprios. Essa é a diferença dos dois. Gnose, significa conhecimento. Então, o gnóstico, tem o conhecimento, da divindade, a partir do conhecimento, de si mesmo. O agnóstico, diz assim, olha, pode ser que Deus exista, mas eu não sei, como pode ser, como ele pode ser reconhecido, ou pode ser provado. Depois, nós temos aqui, separei também, como eu tinha comentado, uma das situações, que nós encontramos, quando falamos, da admissão, da possibilidade, da existência de Deus, pode ser, uma possibilidade, remota, como pode ser, uma convicção, para aqueles que seguem, determinadas crenças. Eles vão então, admitir a existência de Deus. Então, como nesse capítulo, nós estamos falando, exatamente sobre Deus, é interessante, nós percebemos, que ao falarmos, sobre Deus, nós falamos, de uma entidade suprema. Mas, o detalhe curioso, é que, essa entidade suprema, ela acaba sendo interpretada, de acordo com, a visão de cada religião, de acordo com, a visão de cada cultura. Então, o fato de nós, dizermos, que, aquela religião, ou aquelas religiões, acreditam, num Deus supremo, não significa, que elas pensem, da mesma forma. Elas podem ter, pensamentos, completamente diferentes. Vamos aqui, então, algumas, daquelas, mais conhecidas, para nós. Nós temos aqui, por exemplo, a religião cristã, nós já compreendemos, ela faz parte, das nossas tradições, essa inclusive, é a definição, que Kardec trouxe, é a ideia de, de Deus, como sendo, uma inteligência suprema, diferentemente, da ideia, da, de Deus, por exemplo, para o catolicismo, para as igrejas evangélicas, que trazem Deus, como um ser, que tem todo o poder, que tem a individualidade, muitas vezes, até mesmo, de acordo com, algumas interpretações, uma visão, mais humana. quando o homem, foi criado, por Deus, segundo as tradições, hebraicas, que nós encontramos, lá no antigo testamento, Deus, então, falava com os homens, Deus, se mostrava, aos homens, criava, de acordo com, a sua semelhança, já a doutrina espírita, embora tenha bases, filosófico, morais cristãs, não faz essa mesma interpretação, pelo contrário, coloca Deus, como sendo uma inteligência, que para nós, é absolutamente, abstrata, diferente dos conceitos, cristãos, aqui nós temos, por exemplo, no islamismo, para nós conhecermos, um pouquinho, o conceito de Deus, diz assim para nós, o artigo é chamado, quem é Allah? Alguns dos maiores equívocos, que muitos não-muçulmanos, cometem sobre o islam, tem a ver com a palavra Allah, por várias razões, muitas pessoas, passaram a acreditar, que os muçulmanos, adoram um Deus, diferente dos cristãos e judeus, isso é totalmente falso, uma vez que, uma vez que Allah, é simplesmente, a palavra árabe, para Deus, para que não haja dúvidas, os muçulmanos, adoram, o Deus de Noé, Abraão, Moisés, Davi, e Jesus, que a paz esteja, com todos eles, entretanto, é certamente, verdade, que os judeus, cristãos e muçulmanos, tem conceitos, diferentes, de Deus Todo-Poderoso, por exemplo, os muçulmanos, como os judeus, rejeitam as crenças cristãs, da trindade, e da encarnação divina, a trindade, a gente lembra, Pai, Filho e Espírito Santo, e a encarnação divina, a ideia de que Deus, reencarna, encarna, em Jesus, Jesus, então, é Deus encarnado, isso, isso na visão, cristã, tradicional, então, judeus, e muçulmanos, rejeitam essa ideia, então, olha que interessante, nós vemos assim, que, todos eles, são monoteístas, todos eles, veem o mesmo Deus, mas a interpretação, que se faz desse Deus, acaba sendo diferente, entre elas, isso, entretanto, não significa, que cada uma dessas três religiões, adore um Deus diferente, porque, já dissemos, como já dissemos, existe apenas um verdadeiro Deus, o judaísmo, o cristianismo, e o islã, reivindicam ser fés abrâmicas, ou seja, de Abraão, e todas elas, são classificadas, como monoteístas, entretanto, o islã, ensina, que outras religiões, tem, de um jeito, ou de outro, distorcido, e anulado, uma crença pura, e correta, em Deus Todo-Poderoso, ao negligenciar, seus ensinamentos, verdadeiros, e misturá-los, com ideias, feitas pelo homem, aqui depois, deixa eu ver, primeiro, é importante notar, que Alá, é a mesma pessoa, que os cristãos, de judeus, que falam árabe, usam para Deus, se você pegar, uma bíblia árabe, você verá, a palavra Alá, sendo usada, onde Deus, é usado em português, isso porque Alá, é a palavra, em língua árabe, equivalente, a palavra, em português, Deus, com D maiúsculo, adicionalmente, a palavra Alá, não deve ter plural, um fato, que anda, de mãos dadas, com o conceito islâmico, de Deus, depois aqui, continuam trazendo para nós, detalhes mais, específicos, sobre, sobre Deus, então, aqui nós vimos, que a interpretação, de Deus, para os muçulmanos, acaba sendo diferente, dos cristãos, exatamente, nessa ideia, da encarnação de Deus, e da trindade, então, mais uma vez, entre os próprios cristãos, como é o caso, que nós estamos aqui, nós vamos falar sobre isso agora, Tic Tac, separei aqui para nós também, sobre a ideia, sobre Deus na Umbanda, aqui, de candomblé, também, para a gente poder interpretar, porque já que nós estamos falando de Deus, estamos trazendo ali, uma pincelada, sobre os vários aspectos, então, nós temos aqui, Deus na Umbanda, é um site chamado, umbanda24horas.com.br, A Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência, de um Deus supremo, incriado, criador de tudo e todos, dele provém, todas as formas, de manifestações de vida, foi Deus supremo, quem criou os orixás, os espíritos, e todos os planetas, e astros existentes, no universo, esse Deus, pode ser chamado, de diversos nomes, tais como, Zambi, Olorum, Oludomaré, etc. Tais denominações, são influências, das nações africanas, que chegaram ao Brasil, durante o período da escravidão. Assim como na Umbanda, o Candomblé, em todas as suas nações, também acredita, na existência, de um Deus supremo. O povo Bantu, nação Angola, para o povo Bantu, nação Angola, esse Deus supremo, é chamado de, Nzambi, ou Zambi. O culto a Nzambi, não tem forma, nem altar próprio. Só em situações extremas, eles rezam, e invocam Nzambi. Geralmente, fora das aldeias, em beira de rios, embaixo de árvores, ao redor de fogueiras. Não tem representação física, pois os Bantu, os concebe, como o incriado. O que representá-lo, seria um sacrilégio, uma vez que ele, não tem forma. No final de todo o ritual de Zambi, é louvado, pois Zambi, é o princípio, e o fim de tudo. Para o povo Yorubá, nação Ketu, o Deus supremo, é chamado de Olorum, ou Olo do Maré. É ele, o dono, do Orum, céu, e criador do Orum, e do Oiaê. É o céu, e a terra. É associado fortemente, com a cor branca, e controla tudo. É o Deus Pai, criador de tudo, e de todos. Embora reconhecido, e louvado, como o único e soberano, não existe, templo individual, para ele. de acordo com um dos mitos, da criação Yorubá, ele delegou os poderes, de criação, do Iaê, para seu primeiro, e mais velho filho, Oriçangla, ou, Obatala. Não há outro senhor, senão Deus. E aqui, para a gente finalizar, para o povo Iefon, nação Gegê, o Deus Supremo, é entendido, como a união, de duas divindades, uma masculina, chamada Lissá, e outra feminina, chamada Mau. A união, dessas divindades, forma, Mau e Lissá, o responsável, pela criação, de tudo, e de todos. Olha que interessante. Temos aqui, então, para esse povo africano, uma divindade, masculina e feminina, que se juntam, para formar, esse ser supremo. Percebe-se, que mesmo, sendo designado, por nomes distintos, dependendo, a nação, esse ser, recebe os mesmos, atributos e devoções. Ou seja, trata-se de um ser superior, soberano, acima dos Orixás, Voduns, Noxés, e Espíritos em geral. ou Noxés, né, Espíritos em geral. É o Senhor de tudo e de todos, onisciente, onipresente, onipotente. Não possui representações, em imagens, e não possui templo próprio, pois seu templo, está em todos os lugares. Com a fundação da religião, de Umbanda, no Brasil, foi absorvido, em especial, as denominações, Zambi e Olorum, para designar o Deus Supremo. Além disso, em razão das influências indígenas, é também muitas vezes, chamado de Tupã, ou pela influência católica, chamado simplesmente, de Deus. Dependendo da linha, de onde vem as entidades, que se manifestam em nossas casas, elas podem usar, qualquer das expressões acima, sem que isso signifique, tratar de uma entidade distinta. pois Deus é o único, o que muda, é a forma, pelo qual, o chamamos. Aqui depois, ele traz mais, ainda, algumas ideias, sobre, sobre essa crença, da Umbanda, né, e bom, aqui tem mais três parágrafos, só, vamos lê-la. Vamos lê-lo, né? Assim, é muito comum, ver pontos cantados, que ora falam de Zambi, ora falam de Olorum, ora falam de Tupã, ora simplesmente em Deus, e isso se dá, como visto, pela associação e influência, recebida pela Umbanda, e sua formação. Na Umbanda, também não há, representações materiais, para ele, pois está, acima de tudo. Se estamos encarnados, se temos a mediunidade, se temos a oportunidade, de evoluir, é porque ele, Deus Supremo, em sua infinita bondade, e misericórdia, permitiu. Assim, pela sua importância, merece, e deve ser louvado, antes, e depois, das sessões, espirituais. Né? Aqui depois, então, aqui finalizamos, essa visão. Então, o que, o que vale para nós, né, ao concluirmos aqui, esse capítulo, que trata, do estudo sobre Deus, nós poderíamos aqui, continuar, por exemplo, no próprio hinduísmo, que tem ali, né, tantos deuses, né, são mais de 3 mil deuses, que eles têm. Temos ali também, a mesma ideia, falando do budismo, a respeito de Deus. Temos ali também, conceitos, é, orientais, como o xintoísmo, também falando sobre Deus. Enfim, então, nós temos inicialmente, duas linhas, que são ali, antagônicas. A ideia da divindade, e a ideia materialista. Aqueles que não acreditam em nada, além da matéria. E nós temos, né, muitas pessoas, que tem, além dessa crença, e nós lembramos sempre, que, uma das motivações, para as pessoas, se apegarem, à realidade material, é exatamente, a desilusão, a decepção, com as instituições. Então, acabam, simplesmente, se distanciando, dessas crenças, religiosas, exatamente, por causa, dessas decepções, por tudo aquilo, que nós vemos hoje, no mundo hoje, pelas falhas, do próprio homem, e também, pelas fantasias, e ilusões, que são criadas. Depois, nós temos ali, aqueles, que pensam, na existência de Deus. Pensam na existência, tem essa convicção. Mas, aí, então, nós começamos, a encontrar, as tantas variações, nas interpretações, da divindade. Desde, uma individualidade, desde Deus, como sendo, uma individualidade, uma unidade, como sendo Deus, a soma, de várias divindades. e aí, então, começamos a estabelecer, de acordo com a crença, ou de acordo com a cultura, de cada, de cada uma dessas escolas, formas diferentes, de interpretar Deus, formas diferentes, de se relacionarem, com Deus, através dos seus ritos, através de suas práticas, através dos seus dogmas. tem também ali, as suas bases filosóficas, que são formadas, a partir do entendimento, da existência de Deus. Porque, de nada adianta, você falar sobre a evolução, do espírito, e a sua submissão, numa inteligência suprema, se você não ter, essa inteligência suprema, bem definida. Então, que Deus, é um pai amoroso, que Deus, é o criador de tudo, de todos, que Deus, é onipresente, onisciente, onipotente. E é então, a partir do entendimento, do criador, nós começamos então, a definir, de que forma, que as criaturas, se relacionam com ele, e elas devem evoluir. Aqui na doutrina espírita, nós vimos, naquilo que os espíritos, trouxeram, uma definição, bastante sóbria, não colocando, personalidade em Deus, mas, destacando, principalmente, os seus atributos. Porque ao falarmos, da personalidade de Deus, nós começaremos então, a atribuir a Deus, valores, que são muito mais humanos, do que divinos. E até mesmo, quando nós colocamos assim, que Deus, é bom, a ideia de bondade, ela parte de nós, que nós imaginamos, a manifestação da bondade, nas nossas relações. aí nós elevamos, então, no seu grau, mais supremos, mais supremo, e atribuímos a Deus. Nós temos ali também, que, que Deus, é justo, e essa justiça, então, ela começa, a ser observada, a partir da nossa, aplicação de justiça. Tanto que, quando nós falamos, sobre, esses atributos, no nosso encontro passado, nós trocamos ideias, exatamente sobre isso. A justiça de Deus, que Deus é justo. Mas, dependendo da forma, como nós avaliamos, esse atributo, nós dizemos, que Deus é mais justo, mais justo, para um, do que para outros. Deus, então, ele é justo, para aqueles que louvam. E ele, então, tem a sua justiça, a força da sua justiça, para aqueles que não louvam. Para os pecadores, para aqueles que são justos. Então, o que significa? que nós, então, encontramos, nas nossas virtudes, no seu grau mais elevado, esses atributos de Deus. Só que, ainda assim, nós fazemos uma avaliação, a partir do nosso ponto de vista, desses atributos. Falarmos de uma bondade infinita, nós não conhecemos a bondade infinita. Nós conhecemos uma bondade, no mais alto grau, a partir daquilo que nós observamos em pessoas. O conceito de bondade, no seu grau máximo, que nós tivemos oportunidade de compreender, um pouco melhor, foi exatamente a manifestação, de Jesus. Que falava sobre aquele amor incondicional, sobre a bondade, sobre a justiça, sobre a mansuetude. No sermão da montanha, nós vimos ali, nas bem-aventuranças, todas ali, os melhores, e mais elevados, mais elevadas virtudes. E aí nós pegamos, tudo aquilo que Jesus apresentou, e elevamos mais ainda. Aí nós tentamos encontrar, de que forma que Deus, pode ser representado. Então, cada escola, no nosso mundo hoje, procura fazer então, a sua própria interpretação, trazer o seu próprio entendimento. não apenas da justiça, tic-tac, mas de todos os atributos, como eu comentei com vocês. A questão da bondade, da caridade, do amor, da justiça, e de tantas outras virtudes. Nós não temos, como imaginar, Deus, por aquilo que Ele mesmo é, porque nós não conseguimos compreender. Mas nós então, fazemos uma avaliação, a partir do nosso ponto de vista. E é daí então, que nós trazemos, tantos conceitos, limitados, ou equivocados, sobre Deus. Eis aí, a grande dificuldade, que nós encontramos. Aqui nós temos, para poder finalizar, lá no livro, no livro dos Espíritos, comentado, três comentários, de Miranês, sobre Deus. vou ler rapidamente aqui, para poder, para podermos entender. Aliás, ontem mesmo, nós falamos sobre isso, ao estudarmos o livro, Memórias de um Suicida, que Camilo, junto com os companheiros, lá de estudos, e de curso, eles então, estavam estudando, sobre, a origem do universo, a origem do nosso planeta, a presença divina, em toda a criação. Valeu professor, até mais. Em toda a criação. E ali então, eles tinham a oportunidade, de ter uma reflexão, mais profunda, sobre Deus. Conhecendo, a sua criação. E aí, eu comentei, exatamente isso, né? A dificuldade, que nós aqui, encarnados, temos, pela falta de recursos, pela falta de compreensão, de termos, a mesma interpretação, que esses Espíritos, tiveram sobre Deus. Muito bem, aqui diz pra nós, Deus, é uma unidade dinâmica, no seu caráter criativo, e fecundo, mas único, na sua majestosa, e infinidade, de valores, incomparáveis. Ele não é produto, das coisas, e inteligências, disseminadas, por toda a criação, pois causa e efeito, são duas coisas distintas, uma, e outra. Basta um pouco, de raciocínio, para podermos, harmonizar, essas ideias, referentes, ao Senhor, de todas as coisas. Em todos os momentos, que voltamos, que voltarmos, a pensar em Deus, os nossos sentidos, passam a vê-lo, na sua unidade total, único, na sua posição, de benfeitor, universal, dividi-lo, é contrariar, a nossa consciência, e sentir, insegurança, sobre a verdadeira, paternidade. Registramos, nas nossas deduções, mais apuradas, no mundo espiritual, a unidade do Criador, como ouvimos, os grandes missionários, da luz, que descem até nós, com as mesmas ideias, os quais, nos mostram, a realidade, dos fatos, da própria natureza, engenhosos, o processo, que reflete, a presença, da grande luz, em todas as intimidades, criadas. Não nos preocupemos, quando os homens, pretendem adorar, outros deuses, ou muitos deuses, como no passado, na verdade, não se inquieta, ela se impõe, porque é verdade. No perpassar dos tempos, somente ele ficará em pé, diante de todas as deduções humanas. O que temos a dizer, com toda a sinceridade do coração, é que Deus é uno, um ser individual, ligado por agentes sutis, a toda a criação, e mais amante da intimidade, de todas as coisas. Quando o Espírito, encontra a si mesmo, passa a sentir Deus, com mais intensidade, por ser essa a senda, a porta de partida, para novos conhecimentos, sobre a divindade. Conheça meu irmão, começa meu irmão, a estudar as tuas próprias reações, a analisar teus próprios feitos, a corrigir os teus próprios deslizes, no silêncio que é próprio, ao iniciante da verdade, que conhecerás, outras dimensões do saber. Estas, sempre vibram ao nosso redor, sem que as suas notícias, nos atinjam por faltar, o bater as portas, da simbologia evangélica. Quando os nossos pensamentos, se educarem, na razão direta das qualidades superiores, e a boca se esquecer de ferir, os olhos de pescutar, os erros alheios, e as mãos se tornarem somente instrumentos de ajudar, estabelecer-se-á, estabelecer-se-á, a harmonia em nossos corações. Se Deus é a unidade, e de nosso, é nosso dever, é de nosso dever, criar a unidade do bem, do amor e da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade, em todos os nossos passos. O homem inteligente, procura não contrariar as leis naturais, e quando ele desencarna com essas mesmas intenções, sentirá na profundidade o porquê dessa obediência. Ninguém é livre na totalidade da expressão. Somos todos servos do Senhor, e essa deve ser a nossa imensa alegria, porque ele sabe o que mais nos convém nas linhas do nosso despertar. O panteísmo foi uma verdade camuflada, por encontrar uma humanidade, sem condições de senti-la face a face. A verdade se torna, pois relativa em todas as suas nuances, de claridades espirituais. Agora estamos comungando com ideias mais puras sobre a divindade, e a maturidade nos aproxima mais da luz, que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes, e os seus atributos indescritíveis. Crê, meu filho, em Deus. Se obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro, pelas linhas do teu merecimento, e de acordo com a tua capacidade de suportar. Não existe injustiça em qualquer dos acontecimentos da vida. Esta é a verdade. Então é interessante que nessa última passagem, para nós aqui finalizarmos o encontro de hoje, ele fala exatamente isso, sobre a justiça de Deus, sobre o crescimento de cada um de nós. Então nesse caso, como é que nós podemos entender Deus, com justiça, e Deus dando oportunidade de elevação, e também de o conhecermos, se nós pensarmos que Deus, é a sua própria criação. Ou seja, Deus é composto, por toda a sua criação. Assim é o panteísmo. Ou toda a criação, é parte de Deus. Como sendo o panteísmo. Mas de uma forma ou de outra, Deus é composto por aquilo que ele criou. Então é como se ele fosse, como se ele se autocriasse, conforme as criações, fossem surgindo, ele então se tornaria cada vez maior, mais completo. E isso tiraria a própria ideia de Deus, que ele é imutável, e ele é perfeito por si só. Então de um modo geral, meus amigos, para finalizarmos, nós temos aqui então, nos é oferecido, esse ensinamento, ou esses ensinamentos, nos são oferecidos, sobre Deus. Nós ainda temos uma grande dificuldade, mas o que a doutrina nos proporciona, é exatamente a paciência. de reconhecermos as nossas limitações, de não, de vermos, né, que ainda somos, nessa condição em que nós nos encontramos hoje, somos ainda muito limitados, para fazermos uma interpretação correta de Deus. Aliás, até os próprios espíritos puros, teriam essa dificuldade. Como é que a criatura, teria ali a capacidade, de descrever a perfeição do Criador. Então eles estão em sintonia, sabem exatamente ali, quais são as suas vontades, cumprem-nas, como parte, né, de suas missões. Mas nós ainda aqui, estamos distantes. E essa distância se dá exatamente, é demonstrada claramente, nessa grande perturbação, que nós vivemos aqui no nosso mundo hoje. Todas essas desigualdades, todos esses sofrimentos, todas essas dores, vão então, chegando para nós, como resultado, dessa distância, que nós ainda mantemos de Deus. Se Deus é amor, e nós somos, servos desse amor, nós não podemos trazer para o mundo, a perturbação e a dor. Se nós ainda vivemos, é exatamente essa distância. Então mesmo que nós não tenhamos a compreensão, por enquanto, de Deus, nós podemos viver, trabalhando, e construindo também, para nos aproximarmos cada vez mais. Então meus amigos, fechando por aqui, esse nosso estudo de hoje, do nosso, o livro, dos espíritos, fechamos, essa passagem, sobre Deus, e o próximo encontro, que nós vamos estudar, é quase que algo natural, né, Tic Tac, porque o homem, ele busca o seu criador. E nessa busca, desde os tempos mais antigos, nós lembramos disso, desde a pré-história, quando o homem começou a, a desenvolver ali, as primeiras intuições, sobre uma força superior, ele tinha necessidade, de não acreditar no nada, ou de acreditar em uma coisa distrata, ele tinha necessidade, de materializar. Eu sempre falo para vocês, uma expressão que eu gosto bastante de usar, é sobre materializar a nossa fé. Materializar a nossa fé, significa que fazer, com que aquilo que para nós é abstrato, se torne concreto. E isso quer dizer o que? Que nós materializamos a nossa fé, através, para poder, para podermos, ter uma percepção, através dos nossos sentidos. Então nós queremos, através da nossa visão, ver Deus. daí os tantos símbolos que nós temos. Nós queremos ouvir, daí então as preces que nós ouvimos, os cânticos. Nós queremos falar com Deus, daí então as nossas preces. Nós queremos sentir o odor, o paladar. Exato! Esse materializar, significa fazer com que, a divindade, que é algo tão distante, se torne palpável. Por isso que nós utilizamos, tantos rituais, tantos símbolos, tantas imagens. Mas Deus, ele continua sendo abstrato. Isso quer dizer que, no plano espiritual, os espíritos, tem uma visão, bastante diferente de Deus, porque eles não se prendem mais, às práticas, limitadas do mundo material. Eles não dependem, dos sentidos materiais. Eles conseguem ter ali, uma sensação, muito diferente, dessa aproximação com Deus, do que essa que nós temos aqui hoje. Por isso então, tenhamos paciência. Isso é que a doutrina espírita, nos ensina. Paciência, e trabalho. Como diz ali, aquela, trindade que nós lemos, na mensagem do nosso, início, temos, Marião, temos, mas é, como eu falei para vocês, os nossos sentidos, é o que faz com que nós, interajamos com o ambiente, onde nós nos encontramos. ver, tocar, ouvir, olfato, paladar, e quando nós falamos de Deus, não é diferente, nós queiramos, trazê-lo para esse mesmo ambiente, e queiramos também, entendê-lo. Então, isso é muito natural, para todos nós. Mas, ao lembrarmos, que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui, temporariamente na matéria, e que o pensamento, é tudo para nós, nós começamos, a nos relacionar, de um modo diferente, com Deus, pelo pensamento, e depois no futuro, pelo sentimento. Então, tudo no seu tempo, tudo vai acontecer. Como eu falei para vocês, aquela trindade inicial, é, trabalha, espera, e confia. Então, trabalhemos, esperemos, e confiemos. O nosso próximo estudo, do livro dos espíritos, será, o capítulo 2, os elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Temas bastante complexos, para nós estudarmos, mas a gente vai tentar, trazer aqui, pelo menos, um entendimento, básico, sobre essa questão. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje.